O veneno que tem matado muitos cristãos na atualidade, eu vou repetir, o veneno que tem matado muitos cristãos na atualidade, eis aí a causa de tantas pessoas desistindo da fé. Este veneno que nós vamos destacar, aprofundar, a falar nesta noite, é uma das causas, das razões, em que muitos, não poucos, que outrora estavam na presença de Deus, hoje não estão mais. Existe um veneno que tem matado muitos cristãos, nos dias da atualidade, um veneno silencioso, não é algo que destaca, que espanta, ou seja, ele não chega se apresentando, sou eu, ele não chega dizendo quem ele é, como ele age, como ele trabalha, é um veneno silencioso, porém, que escraviza, porém, que destrói, porém, causa danos, deixa consequências, e até mesmo, pode matar. Mas que veneno é esse, bispo? Explica-me para mim, para que eu venha me alertar quanto a isto, me policiar, para que eu venha vigiar cada vez mais, para não ser atingido, afetado por este veneno. Que veneno é este? O veneno que tem matado muitos cristãos na atualidade. Que veneno é esse, bispo? Amém.